Então chega. Bora, eu! Tá ali, tá ali, tá ali. Ah, deixa eu tomar. Ah, se eu já ia picar no... Tá, deixa eu tomar. Você chega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Desde mauna Aplausos 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 Obrigado por assistir. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Alados Toloso Amado reinforce Demostra Increase Demostra Aplausos Aplausos Em jede Dom Po O que você acha, galera? É! Fique-se. Fique-se, Fique-se, meia-me. Não dá muito nada. O que você acha? Quem é esse bravo? Fique-se. 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 Fique-se, Fique-se. Fique-se, Fique-se. Fique-se, Fique-se. Fique-se, Fique-se. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Não vai, não vai, não vai, não vai. O que é isso? O que é isso? Vai, só, para eu! colocar balma! Fantasma! A CIDADE NOVA Alho, tudo bem? Não, porque ele não se senta. Porque, por favor, a semana tem a condição. Pode ser, pode ser... ... mas não se desculpe. Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá. Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! 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 Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá... A CIDADE NO BRASIL 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 Você já viu isso aí? Olhem lá! Tudo bem, não é só você! Não é só isso, não é só você! O que você está fazendo? Vai virar! Vem! 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 É... Um pouco mais. Ainda bem. Ainda bem. São quem fica mais bonita. 10 mil. Ação! 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 Vite! 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 Boa! 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 Não, não. Descubrem, Pache! Diversos! Vá, Vá! Pesco! Boa! Olha aí o בא! O que já tem aí? Olha aí, olha aí! Vem, vem, vem! Eu vamo! Vem, vem, vem! Os EUGEN Seguindo, 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 seguindo. Seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo, seguindo. 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 Não me engano! Seguindo! 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 Você está em cima! O que é esse? O que é esse? Como você está em cima? Como você está em cima? Você está em cima! 1 Vamos, vamos, vamos. É isso aí. Não! Isso! Isso! Vai, vai! Não trengue! Espere, Vanty! Espere! Estão de mais uma posição! Tome, tome, tem um campeão! Estou empolhendo... Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Viva, viva, viva Viva, viva Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.